Olá pra você que ama a Nossa Senhora e que pode ter a certeza que nos momentos de sofrimento ela está em pé diante da sua cruz. É que hoje, nesse quadro especial Meu Nome de Maria, vamos falar sobre Nossa Senhora das Dores. Conhecida assim ou também como Mater Dolorosa, que significa Mãe Dolorosa, é um dos títulos em que a Virgem Maria recebeu ao longo da história. Este título, em particular, refere-se às sete dores que Nossa Senhora sofreu ao longo de sua vida terrestre, principalmente nos momentos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O culto à Nossa Senhora das Dores começou na Alemanha, mas foi na Itália que a Ordem dos Servos de Maria começou a celebrar este título no dia 15 de setembro. Nossa Senhora é representada pelo título das Dores, com semblante de dor e sofrimento, tendo sete espadas ferindo seu imaculado coração, simbolizando todas as dores que ela sofreu. Ela ainda pode ser representada segurando Jesus morto nos braços, depois de seu corpo ser descido da cruz, quando assim a gente dá origem à famosa escultura chamada de Pietá. Foi aos pés da cruz, quando Maria viveu sua dor mais crucial, que ela recebeu do filho a missão de ser a mãe de todos os homens. Jesus disse, Rezemos a Virgem Maria, a Mãe das Dores. Nossa Senhora das Dores, eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos Mártires, que tanto sofrestes ao ver vosso Filho flagelado, escarnecido e morto para me salvar. Acolhei minhas preces, Mãe amável. Concedei-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, que estivestes presente no Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja também presente nos meus Calvários. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixe desanimar. Mãe das Dores, envolva-me em Teu manto sagrado e ajuda-me a passar pelo vale de lágrimas. Amém. Obrigado a você, que acompanhou esta catequese Mariana, rezando a ela, a Senhora das Dores. Continue assistindo o Bem-Vindo Romeiro. Música Tchau, tchau.